Oi gente, tudo bem? Começamos mais um Mundo Cooperativo. O programa de hoje é um programa especial. Nós estamos em Cachoeiro de Itapemirim, no Parque de Exposições da cidade. Viemos acompanhar a Expo Sul 2020, uma feira tradicional do agronegócio capixaba que este ano, por conta da pandemia, precisou ser adaptada no formato presencial e também no formato virtual. Este aqui é o pavilhão das flores, das plantas. Mas a feira também tem o pavilhão da agricultura familiar, o espaço de novas tecnologias, o espaço dos animais. Bom, eu vou parar de contar porque muita coisa boa vem por aí. O Mundo Cooperativo está no ar. Que tal a gente passear pela Expo Sul 2020? Quem nos leva por esse passeio é o Samuel de Fraga. Portões abertos para a Expo Sul em mais uma edição. A feira que já se tornou uma das maiores do estado do Espírito Santo teve também que se reinventar. Barreira sanitária na entrada com álcool em gel, medição de temperatura, contador controlando o número de pessoas dentro do pavilhão. Para visitação e de olho, para não se formar aglomerações, foi montado todo um percurso sinalizado, desde a entrada até a saída do local. Bom, e esse aqui é um dos locais principais aqui dentro da Expo Sul Raiz. Gente, porque é o seguinte, esse canto aqui, ele conta toda a história da evolução agrícola da nossa cidade e o cantinho é chamado de Época de Ouro. O painel A Época de Ouro trouxe fotos antigas das grandes fazendas de cultivo de cana, algodão, gado, café e cereais. A evolução de uma das maiores cooperativas do estado do Espírito Santo com seu primeiro rótulo de leite pasteurizado. O surgimento da raça bovina Sim Brasil e o bom e velho Fusca, um dos veículos mais utilizados na região, principalmente por produtores rurais. A Expo Sul trouxe uma pequena exposição de animais. Rony veio do estado do Rio de Janeiro trazendo novidades em melhoramento genético da raça gir. Não podemos deixar de enfatizar a grande responsabilidade que esses eventos trazem, que é a divulgação. É divulgação, entretenimento, troca de informações com o produtor e isso é muito importante para você estar reciclando as informações e conhecimento e é só nesse tipo de evento que a gente consegue isso. O Sebastião trouxe ovinos e a sua ideia certificada pela Agricultura Biodinâmica com a estratégia de produção que integra animais e o meio ambiente dentro de uma mesma área. Os ovinos são responsáveis pela fertilização em toda a sua propriedade. Tem muitos produtores que não conseguem mostrar o seu produto, assim, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mas aí conseguem botar na cidade local, como Cachoeira tem um número de habitantes muito maior, então já começa a ramificar o seu trabalho, um fala para o outro e aí agrega valor no seu produto. A feira foi dividida em setores e ficou fácil para visitação. Esse é o de café e trouxe novidades no beneficiamento de grãos, marcas de várias regiões e produtos de encher os olhos. A Ana é de Venda 9 e está participando pela primeira vez. A gente está apostando muito na ExpoSul para a retomada dos nossos negócios, sim, viu? Porque é uma feira de muita visibilidade, né? E é claro, a ExpoSul trouxe o que há de melhor nas agroindústrias. Sucos sem conservante, queijos, bananada, novidades em temperos, conservas, essa de pimentão é de dar água na boca. E olha essa de quiabo, linguiças, doces, hum, olha a textura desse iogurte. Não pude deixar de experimentar. E quem se lembra da nossa famosa bala de coco Itabira, que voltou a ser produzida na cidade? Continua deliciosa como sempre. Na sessão de artesanato, muita coisa bacana, hein? Bordados, artesanato em fibra de banana, que está dando um show de criatividade. No setor de bebidas, temos as cachaças de marcas conhecidas da região. Nessa situação que a gente está vivendo hoje, pandemia, podendo sair pouco, é momento da gente poder comercializar o nosso produto, divulgar e fazer contatos, né? E o setor de plantas ornamentais trouxe cor e muita graça, com a variedade de espécies em destaque. E é claro, produtos fresquinhos, direto do campo. Olha quanta coisa gostosa. São pães, massas, ovos, frutas e muito mais. Opção não falta, né, dona Madalena? Tá levando o que pra cá? Um queijo e uma massa de pastel. O que a senhora achou do evento, dona Madalena? Ah, é muito bom. Eu sempre participei desse evento aqui. O Paulo trouxe a produção de mel de Domingos Martins. É a primeira vez dele no evento. O nosso negócio é a gente estar participando, mostrando um pouco dos nossos produtos, do nosso trabalho que é feito lá, tudo com produtos naturais, entendeu? Uma agroindústria, tudo certificado, tudo legalizado. Então é um investimento que a gente faz na vida, pensando em passar para as outras pessoas e também as pessoas irem conhecer a gente lá. Um dos parceiros da Expo Sul 2020 é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR. O Rodrigo Carminati é analista do SENAR aqui no sul do estado. Rodrigo, qual é a importância do sistema valorizar um evento como esse? A feira é um ponto de encontro de produtores. Então o sistema faz SENAR e sindicatos, se inclui na feira para a questão da valorização dos produtores. Então, em cada município do Espírito Santo, nós temos o sindicato base. Em Vitória está sediado o SENAR e a Federação da Agricultura. E aqui é o momento que a gente se encontra para confraternizar, debater as nossas ideias para planejamento para o ano de 2021. E esse é um espaço pensado para atender o produtor? Com certeza. Essa cafeteria aqui foi montada pensando nos produtores. O SENAR hoje já oferece o curso de classificação, degustação de café. E essa cafeteria foi montada, que é um projeto que nós temos para poder capacitar os nossos produtores para estar especializando ele na área do café. Mas aqui a gente debate todo tipo de assunto. Bovinocultura, cafeicultura, a evicultura. O que é assunto atual no nosso agro, a gente debate aqui no estande do SENAR. E Rodrigo, você acredita que o homem do campo hoje é mais valorizado do que antigamente? Eu acredito que aos poucos essa valorização está tendo sim uma mudança. Ainda que muito devagar. Nós precisamos valorizar cada dia mais os nossos produtores. A gente sabe que com essa pandemia eles não pararam de produzir. A gente pode ir ao supermercado, ver que os produtos estão lá. Nas nossas feiras os produtos não param de chegar. E um diferencial, o nosso produtor cada dia mais, ele está buscando se capacitar, produzir com qualidade para que os produtos que chegam na mesa do consumo endofinal, cheguem com toda a higiene, com todo o preparo que é exigido pelos órgãos de saúde, pelos órgãos de vigilância sanitária. A Expo Sul acontece em Cachoeiro do Itapemirim. A gente sabe que é uma cidade muito quente, camisa suada, suor escorrendo. E a assistência técnica também tem que ser assim. Tem que ser uma assistência técnica voltada para cada situação onde esse produtor está residido. Com certeza. A nossa assistência técnica tem chegado a todos os produtores, em cada município, não importa em qual área que ele esteja. Hoje nós já temos a assistência técnica na área de café, na área do leite, na área do ovinos. Então a gente consegue atender os nossos produtores. E nós não paramos, mesmo com a pandemia, nós não paramos a assistência técnica. Nós criamos uma modalidade de assistência técnica remota até que a gente possa voltar. E agora, nesse mês, nós já voltamos com a nossa assistência técnica, dando as orientações que a gente sabe que os nossos produtores precisam dessa assistência para tocar os seus empreendimentos. Você falou da assistência técnica remota durante a pandemia, mas outra ação muito importante do sistema durante a pandemia é o projeto Feira Segura. É um projeto encantador. Ainda sobre a valorização dos produtores rurais, sabendo da dificuldade que os produtores têm de comercializar os seus produtos, nós desenvolvemos o projeto Feira Segura. É um projeto do Senar Nacional, em parceria com a Federação da Agricultura do Espírito Santo e os sindicatos. E aqui no Estado do Espírito Santo, a gente conta com a parceria do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se você me permite, Bruno, eu vou estar abrindo aqui um kit que a gente faz a entrega dele para todos os feirantes. A gente tem aqui uma cartilha falando da valorização dos produtores rurais. De antemão, a gente deixa o nosso agradecimento, porque a gente sabe do comprometimento que os produtores rurais têm para os nossos consumidores. Então, nesse kit está a questão da valorização do produtor rural. Nós temos dois aventais que a gente confeccionou com muito carinho, para que ele possa se proteger. Informativos sobre os nossos treinamentos e orientações sobre o Covid. O boné do Senar, para que ele possa se proteger. Uma caneca pensada com muito carinho para o nosso produtor rural. E, principalmente, uma máscara. A gente também entrega o kit de álcool em gel, para que ele possa fazer a higienização e a proteção no dia a dia, ao comercializar o seu produto na feira. A gente sabe que essa pandemia alterou a rotina de todo mundo, e o produtor rural não pode ficar de fora. Ele tem que redobrar os cuidados, utilizar o álcool em gel, utilizar a máscara e se proteger. Essa é a grande mensagem que fica desse ano de 2020. Com certeza. Eu acho que essa palavra aí que você falou é muito bem dita. A gente sabe da valorização, mas a gente tem em mente também a prevenção. A gente não quer que os nossos produtores se contaminem. Então, por isso que foi pensado tudo isso com muito carinho, para, além de valorizar, agradecer os nossos produtores e, principalmente, os nossos produtores capixavas. Rodrigo, parabéns pelo trabalho, por essa realização aqui da feira. Sem vocês, nada disso seria possível. E a gente espera que outras ações como essa aconteçam aí em 2021. Com certeza. Nós temos programado. Todos os municípios irão receber a feira segura. Os sindicatos estão envolvidos para desenvolver isso, para que todos sejam contemplados e comercializem os seus produtos de forma muito segura, porque nós precisamos dos nossos produtores ativos com suas produções. Rodrigo, obrigado mais uma vez. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua aqui na Expo Sul, mostrando para você mais um pouquinho do que está acontecendo aqui no Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim. Intervalo é rápido. A gente volta aí, já, já. Estamos de volta com o Mundo Cooperativo e hoje, direto da Expo Sul, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, um programa especial. E agora você acompanha com a gente as novidades que estão sendo apresentadas aqui na feira para agricultores e também cooperados. Acompanhe. Uma das maiores novidades da feira esse ano é a transmissão do evento nas plataformas digitais, levando tudo o que acontece em tempo real. O Senar trouxe prevenção à Covid-19 e oficina sobre preparação de cafés especiais. Do estado do Rio de Janeiro veio a oferta para os pequenos produtores focados em matriz de boa qualidade na produção da raça gir. Aquele que não tem um acesso direto a ter uma bezerra, uma futura matriz de boa qualidade, comprando a genética dessas doadoras gir ou de uma doadora mei-sangue, que são acasaladas com touro holandês, para fazer uma grande bezerra mei-sangue, para atender a pequenos produtores. Essa unidade móvel de Muniz Freire é um laboratório de cafés especiais sobre rodas, onde é possível fazer toda a testagem de grãos. Novidades na tecnologia da chamada energia limpa. E quando se fala em novidades, olha só esse torrador, que traz praticidade no beneficiamento dos grãos especiais e vende manho a sul. O equipamento está sendo lançado hoje na feira. E chegamos na hora da torra. Hum, que cheirinho bom! Nós trabalhamos com lotes especiais, a gente quer sempre ter o café com a torra fresca. E esses nanolotes, para torrar em torradores grandes, eles perdem o sensorial, perdem a pontuação e o sabor do café. Então esse torrador serve hoje para mim, tanto como torrador de amostra, para mim provar 300 gramas e provar e fazer o sensorial do café, quanto para estar fazendo uma torra fresca, empregando para o cliente um produto de melhor qualidade. Nós temos a indústria lá em manho a sul, algumas partes, né, são cortadas no plasma, de forma mecânica, mas a montagem em si, tudo do torrador é feito de forma artesanal. E falando em tecnologia, o Daniel vem trazendo eles que têm se tornado de grande utilidade no campo e também na cidade. Olha só esse drone! Hoje em dia a gente consegue, através de um celular, ver as imagens do seu terreno lá, através de uma filmagem que um drone desse fez. Eu consigo ir no próprio celular, eu saber a minha propriedade, no tempo real, o que está acontecendo lá, se tem uma invasão de alguma coisa, se tem algum animal, se está pegando fogo, como é que ela está. E eu também consigo fazer um levantamento amplo dela e usar ele como matéria para eu poder aplicar na minha atividade que eu vou fazer. Gente, agora um stand que tem chamado bastante atenção aqui na Expo Sul Raiz, olha, é esse stand aqui, que é o de reaproveitamento de resíduos sólidos. Olha isso, gente! Tudo isso aqui poderia ir para o lixo e acabam virando, olha, peças belíssimas de decoração. Pingentes de diferentes modelos, anéis e uma variedade de objetos, tanto para decoração, quanto para várias utilidades e o que é melhor, ajudando a proteger a natureza. Esses materiais, a maioria, são através de ações ambientais, que nós vamos para as praias, tem o projeto Praia Limpa, nós recolhemos o material e transformamos. Belíssimas peças, bijuterias e acessórios. E uma grande curiosidade e sucesso é esse produto aqui. E o nome já diz tudo, né? Fogo Zero. Uma ideia e tanto. Já é muito comercializado e certificado na Alemanha. E aqui no estado do Espírito Santo, ele veio de Guarapari para a Expo Sul. Ele se trata de um produto biodegradável, com validade de até três anos. Você pode utilizar ele por mais de uma vez. Ou seja, diferente dos tipos de incêndio, que você usa apenas de uma vez, o fogo zero você pode apagar em diversos incêndios, durante o prazo de três anos. É um produto totalmente biodegradável, ou seja, qualquer criança pode utilizar esse produto. Apaga fogos de A a ECO, ou seja, todos os tipos de incêndio, você pode apagar com fogo zero. E quem veio visitar está gostando das novidades, e principalmente da ajuda que a feira pode proporcionar em tempos tão difíceis para quem produz ou para quem comercializa em qualquer setor. A gente passou um ano todo, né? Sem ter contato com o público. A gente, como é da roça, a gente só consegue levar os produtos assim nesses momentos. E essas feiras estavam fazendo falta para a gente, né? Com tantas novidades, a ExpoSul veio para mostrar que o trabalho em parceria é essencial na realização de uma das maiores feiras de agro do estado. Aqui nós temos empreendedores da agricultura familiar, pequenos produtores, pessoal da artesanato, da economia solidária, microempreendedor individual, uma série de segmentos que tiveram muita dificuldade na pandemia de vender seus produtos. E aqui nesse ambiente, além de vender os seus produtos, eles conseguem estabelecer parcerias de futuro. Esses eventos, eles só agregam valor, né? E faz com que os produtores realmente se sintam valorizados num momento como esse de pandemia. É muito importante a gente chegar junto e estar presente junto com eles. Muito bacana essas novidades apresentadas aqui na ExpoSul. E o agronegócio, como a gente já viu, é a força que move a economia do Espírito Santo. E nada disso seria possível, a realização de um evento como esse, sem a participação do Sindicato Rural de Cachoeira e de Itapemirim. É por isso que eu converso agora com o Wesley Mendes, que é o presidente do Sindicato. Wesley, aqui tem um pouquinho da força do agronegócio do Espírito Santo como um todo, né? É, a ExpoSul Rural, ela, desde 2017, ela vem mostrando que nasceu pra ser a maior feira do agro capixaba. E a gente se tornou isso em 2019. Mas aí veio a pandemia. Mas o agro não parou. Por que o agro não para? Imagine uma pandemia sem alimentos. Então a agricultura garantiu a tranquilidade, a paz das pessoas, mesmo nessa crise. E é isso, é a força de um sul capixaba, de um povo capixaba, de um agricultor capixaba, que, muito ligado às suas tradições, mas sem perder de vista a ciência, a tecnologia e a inovação, e está fazendo disso algo muito diferente e muito especial no Brasil, dessa agricultura capixaba. Quem vem acompanhando o programa desde o início pode ter uma noção, que aqui tem um pouquinho de inovação, um pouquinho de tradição, tem tudo aqui, né? E isso é o agro. É, o agro é isso. É fé, trabalho, família, tradição, tecnologia e inovação, jovem no campo, jovem inovando, pessoas se transformando, mesmo aqueles que são mais velhos, estudando, entrando agora nas redes, trabalhando mais com a comunicação virtual. A gente aqui está com uma feira toda online, toda no ar, que a gente criou lá atrás, sabe? A expo na terra e no ar. No ar, é na nuvem. Na terra e na nuvem. Isso a gente pode fazer uma feira virtual, que as pessoas podem ver de casa, e essa feira presencial. E Wesley, aqui é uma prova clara da força da agricultura capixaba. Tem café, tem pecuária, tem um pouquinho de tudo. É, e da força de um sistema sindical rural, composto aí pelo Senar, pela FAES, pelos 48, 50 sindicatos rurais do Espírito Santo, sindicatos rurais ditos patronais, mas sindicatos rurais que atendem a todos os agricultores, assim como o Senar. Então, a força das organizações também. A força do cooperativismo, a força do associativismo, do sindicalismo feito da maneira certa, feito para ser solução para as pessoas, e não esse sindicalismo, às vezes, que deixa as coisas a desejar, mas um sindicalismo presente. Então, assim, isso tudo que está acontecendo aqui, tudo que está acontecendo aqui, é resultado da força do agricultor, da força da família do campo, da força das instituições, e com a parceria, sempre, de pessoas como você, como a TV Sim, que valorizam esses momentos. Sem os agricultores, sem a parceria de vocês, a gente não faria. E as entidades agro que estão presentes aqui, elas são muito importantes para reforçar e para valorizar o trabalho desse homem do campo, né? Elas, antes de mais nada, são uma conquista dos agricultores. Uma cooperativa só existe porque existe um agricultor. Um sindicato só existe porque existe um agricultor. A Expo Rural só existe porque existe um agricultor. Ele é o princípio de tudo. Ele é o princípio e é o fim. É a nossa finalidade, é o nosso objetivo. Tudo dele e tudo para ele. Para esse agricultor, para essa família que vive no campo, para o jovem, para a mulher, para o homem, ou seja, é viver em função de pessoas que estão transformando uma nação pela força da agricultura. E o que esse ano de 2020 ensinou para todos nós? Sair da zona de conforto, acelerar as coisas. Nós não estaríamos fazendo uma feira virtual se não fosse a pandemia. Eu tenho que confessar. Nós não estaríamos... O Sindicato Rural de Cachoeiro ficou 60 dias trabalhando em home office. Nós nunca imaginamos isso. É preciso que a gente fique atento porque parece que o planeta está girando mais rápido do que a nossa mente, do que a nossa postura, se algo que nós aprendemos agora é é possível fazer coisas boas de formas diferentes. É possível que a gente venda esse agro para o planeta, daqui de Cachoeiro do Tapimirim, para todo o planeta, via as redes sociais. Esse aprendizado está sendo fácil, Wesley? Não. Não está sendo fácil. Vou falar que foi fácil, não, porque não foi. Só mais de 800 horas de trabalho para chegar nesse modelo seguro. Nós estamos de máscara, tem contador de público, não existe praça de alimentação e que bacana que vocês, as instituições, nossos parceiros todos acreditaram que é possível fazer a retomada da economia com segurança. Tudo é importante. A vida das pessoas é importante. O trabalho das pessoas é importante. A dignidade das pessoas que estão aqui vendendo e vão ter o Natal melhor é importante. Então, fácil não é. Mas com a amizade e o carinho de todos se tornou muito mais fácil. 2021 também será um ano de um novo aprendizado. Um novo aprendizado. Se Deus quiser, com toda a população brasileira imune, Deus há de colocar a mão na cabeça dos cientistas, a vacina vai chegar. Claro que nós vamos sair disso tudo muito mais preparados. E eu acho que esses hábitos que nós estamos tendo aqui vão ter que permanecer. mesmo naquilo que é o normal, eu não admito o novo normal. O normal é a gente trabalhar, produzir, só que um pouquinho diferente. É continuar caminhando, só que caminhando um pouco diferente. Wesley, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo, pelos ensinamentos e também pelas dicas, porque a cada conversa a gente aprende um pouco mais e a gente passa a valorizar cada vez mais o nosso agro, o nosso cooperativismo, a nossa agricultura familiar, a nossa força aqui do interior do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês e a todos que nos assistem. Abraço. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa desse especial sobre a Expo Sul 2020. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua companhia. Para assistir o programa, você já sabe, é só acessar o portal sem notícias em sinoticias.com.br. Até lá. Tchau. Tchau.